Vai, olha! Como é que é o nome daquele negócio? A gavó, ó cheia né! Gavó, vamos, cara! Vai mas pão! Vai! Pá de corveiro! Olha o pé do menino, braço com a pá do corveiro. Já escantei, escantei que é emocionante! descanteio descanteio corner kick corner kick corner kick corner kick vixi pausa aí uma pausa balharina é meu balharina é vai Braddock o 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